Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita animação porque hoje é dia de dinâmica, isso mesmo! Bom, hoje eu trouxe uma dinâmica super fácil e bem dificante para você fazer no seu céu. Bom, mas antes de eu explicar, eu só quero me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Pastor Elívia e este é um canal de dinâmicas para você fazer no seu céu, no seu grupo de jovens. Também temos pregações, devocional, reflexão bíblica, tem muita coisa bem bacana aqui no canal, meu irmão. Então, eu quero convidar você a fazer parte dessa família, somar conosco, se inscrevendo, deixando o seu like, ativando os sininhos das notificações. E hoje nós vamos fazer, como eu disse, uma dinâmica bem simples e bem edificante para você dar aí na sua cela. Você vai precisar apenas de cair uma caixa de fósforo com alguns palitos de acordo com o número dos participantes que você vai ter aí na sua cela. Bom, e vamos falar sobre interseção. Mas antes, só vou rodar a vinheta e já, já eu estou voltando. Roda a vinheta aí! Como eu disse hoje, a dinâmica vai ser sobre interseção. É, hoje você vai colocar os discípulos aí para orarem, para intercederem. Então, tem aqueles que não gostam muito de orar, mas isso é bom, porque vai desenvolver neles o gosto da oração e fazer eles entenderem a importância de orar de estar intercedendo um pelos outros. E você vai estudar com eles o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte, diz assim, olha, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus, em favor de todas as pessoas. Amém? Então, a Bíblia deixa bem claro, né? Para a gente estar orando, intercedendo pelos outros. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pedir os participantes para fazerem um ciclo, sentarem em ciclo e aí você vai falar assim, jovens, né? Meus irmãos, hoje nós vamos estar intercedendo. E você primeiro também lê o versículo e estuda com eles e fala a importância, né? Da gente estar orando, intercedendo pelos outros, como eu disse. E aí você, depois disso, você vai tirar o momento para oração, para intercessão. Você vai dizer o seguinte, olha, eu vou deixar à vontade você escolher para quem você vai querer interceder neste momento. Você pode estar intercedendo porque tem gente que pode querer interceder por alguém da sua família, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, né? Pode querer interceder por alguém que está enfermo. Mas, se a pessoa também quiser interceder pelo seu país, ela pode interceder pela questão da igreja perseguida, né? Aí vai deixar critério. Não vai, você não vai falar, olha, você vai olhar por isso, isso e isso. Não, deixa eles escolherem, amém? Porque aí eles vão ficar mais à vontade. E aí você vai fazer o seguinte, vai dar o fósforo, né? E aí eles vão estar riscando o fósforo. Cada um vai ter o seu momento, não é tudo junto, não. Cada um vai ter o seu momento e os outros vão estar entrando em concordância. Então, você vai dizer o seguinte, você vai falar assim, olha, você vai riscar o fósforo. Na medida que o fósforo estiver aceso, você vai estar orando, intercedendo. Na hora que o fósforo apagar, você vai passar a caixinha de fósforo para o seu irmão que está do lado. E aí ele vai fazer o mesmo, vai começar a orar, interceder e apagou, passou. E aí vai, amém? Se o fósforo acabar muito rápido, a pessoa pode finalizar a oração, né? Não é porque o fósforo apagou que você... amém. Então, é isso. E aí, isso vai estar levando eles, como eu disse, a orarem, né? Porque é preciso, precisamos ter um tempo de oração, de intercessão. Isso é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou orar pela igreja perseguida, tá? Então, vai ser assim, ó. Quiscou, aí a pessoa começa. Senhor, meu Deus, o Pai quer apresentar a igreja perseguida. É bom fazer assim, porque senão vai pagar rápido, né? O Senhor vai de encontro. Meu Deus, o Senhor venha fortalecê-los, cada um deles, e sustentá-los. Oh, meu Deus, capacita os seus filhos que estão lá. Vai amado na obra, na missão, fazendo a sua vontade. Meu Deus, no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor. A cada um deles, o que eles venham sentir na sua presença. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um deles. E que o Senhor venha estar capacitando, meu Pai, os que estão, meu Deus, fazendo a sua obra, a sua vontade. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor. Viram? Apagou bem antes, né? Mas, porque senão também não vai orar quase nada. Porque o fóstolo acaba, ele, ainda mais vão ficar com ele assim. Eu falo, oh Senhor, abençoa, amém. Que aí ele vai apagar, né? Mas você vai motivar os discípulos a estar orando. Apagou, né? Os jovens vão continuar, finaliza a oração. E assim vai, né? Pelo país, pelo Brasil. Pelo Brasil. Vamos lá. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Te apresentamos o Brasil, essa nação, Pai. Te agradecemos por cada um dos seus filhos. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Como que o Senhor vem estar de encontro, meu Deus, neste país, Senhor. No nome de Jesus, salvando os que estão perdidos, Pai. Meu Deus, quantas pessoas precisam ouvir a sua palavra. Quantas pessoas, Pai amado, precisam, meu Deus. O Senhor vai de encontro. Alcança, meu Deus, alcança, salva, liberta, Pai, essa nação. E aí vai. Como eu disse, eu falei que ele vai apagar muito rápido. Toma cuidado para não se queimarem, né? Mas, é... Porque vocês iam fazer isso com pessoas, com jovens, né? Mais de 12, 13 anos. Para ter que tomar cuidado para não se queimarem também com fóstolo, né? Como venham a ser prudentes. Amém? E sabes, né? Porque com criança, jamais faça... Nem... Mesmo você queira ensinar eles a orarem, intercederem. Jamais faça isso com criança. Porque senão vai ficar perigoso. Amém? Bom. Então, essa dinâmica, como eu disse. É... Com que eles em estar orando. Apagou, continua a oração. Né? Fala antes. Continua a oração. Após o apagou, continuou. Finaliza a oração. Tá bom? Bom, então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Este é o canal. Se você não conhece, agora já conhece. Quero pedir mais uma vez para você se inscrever. Deixar o seu like. Comentar. Compartilhar. Então, muito obrigada mesmo. Pela sua presença. Participação aqui no canal. Um beijo enorme. Shalom.